Eu não gosto de perder nem feijões, por isso é que o meu dinheiro está no vejo a render onde ganho mais. Se é como o Ronaldo, faça um depósito a prazo de 3 anos, com taxas crescentes que rende até 4,5%. Quem sabe, sabe. E quem ganha, é que sabe.